Oitavo e penúltimo de hoje. Tudo pronto? Atenção! Aí, dada a partida, pulou com atraso o Giant Irish. Tomando a ponta, Tixi Kurtz tem cabeça, pescoço, avança por fora o El Xerife de golpe. Já livrou um corpo inteiro e por fora o seu pimenta. Tomou a segunda, Tixi Kurtz aparece em terceiro, Tapioca em quarto, Determined em quinto e sexto, Lady of Racing. Na sétima colocação, Marechal Zep, final da reta oposta, o Xerife segue ponteando o seu pimenta em segundo, Tapioca. Tomou a terceira em quarto, Tixi Kurtz em quinto, Lady of Racing. Em sexto, aberto, atua o infinito. Na sétima colocação, Marechal Zep, oitavo por dentro, Kissing Sailor. Em nono, lá por fora, Balançadão, vai atuando o competidor Determined. Um torno da curva chegada e entram pela reta final, o Xerife tem a ponta um corpo inteiro. Em segundo, o seu pimenta procura uma passagem, o Tixi Kurtz na raça. Já tomou a terceira, tomou a segunda, vem pra cima do ponteiro. E o Tapioca aqui por fora em quarto, Tixi Kurtz dominou. Tem cabeça, pescoço, levantagem ao Xerife em segundo, Tapioca em terceiro, Tixi Kurtz vai se despedindo. Alivrando um corpo, Tapioca trocou de mão. Avança por fora, Tixi Kurtz, Tapioca, Tapioca encurta. O Tixi Kurtz tem um corpo inteiro, Tapioca encurta por fora, vai tentando a primeira. Tapioca, Tixi Kurtz emparelhados, cabeça, cabeça, cruza a faixa final. Entre Tixi Kurtz e Tapioca, depois Marichal Zep, Giant Irish, El Xerife. Até que sincero, vamos aguardar o placar.